Olá pessoas, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez, infelizmente, não é por um bom motivo. Eu estava vivendo o meu dia, normalmente, aí eu notei que o meu computador estava muito pesado e eu pensei, tá, quando o meu computador é muito pesado, ele tem menos espaço para processar os dados, então seria mais difícil para eu editar ou gravar alguma coisa. E eu tenho, eu tenho muitas partes no computador, as coisas mais pesadas que eu tenho, obviamente, são os vídeos antigos e os vídeos que eu estou gravando. Aí eu vi, olha, uma pasta, vídeos antigos, porque eu não excluiria essa pasta, tem apenas coisas que eu já postei, não tem porquê eu manter uma pasta que deve ter uns 20 gigas no meu computador. Aí eu peguei essa pasta e movi para a lixeira, aí eu, gente, a lixeira ainda vai continuar pesando, não tem porquê eu manter a lixeira. Aí eu vim, aí eu apaguei a lixeira. Tem certeza que tem... Excluir permanentemente esses itens? É claro, tem que economizar espaço. Aí tá, eu exclui. Aí eu vim de boa aqui para fazer a minha thumbnail, aí eu estava fazendo a minha thumb, aí eu fui pegar uma parte do vídeo para colocar de fundo, aí eu fui abrir o vídeo, e cadê o vídeo? Onde estará o vídeo? Eu não sei onde está o vídeo, pra onde foi o vídeo? E aí eu descobri que o meu vídeo dessa semana estava nessa pasta. Eu não sei porquê, provavelmente quando eu fui salvar, eu coloquei para ele salvar nessa pasta. E aí eu exclui a pasta. Então, infelizmente, não teremos vídeo essa semana. Desculpa, tchau. E para quem conseguiu chegar até aqui, eu tenho uma surpresa. Agora, eu vou mostrar um projeto em andamento. Não esperem ele para a próxima semana, ele ainda está em andamento, mas eu já vou mostrar o trailer dele. O que é o vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo?